Saudações, Netpebaticas e então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com a loja para o dia 28 de nove de 2020. Está quase a vir um novo dia, portanto eu não fiz também do outro shop, mas peço desculpe porque há coisas a fazer que têm de ficar o miúdo e o miúdo é mais importante que qualquer coisa eletrónica. Mas agora, estamos aqui com o shop para o dia 28 e temos aqui então já a Aerofolia, não é? Que é esta picareta. Esta é a picareta, mais uma vez temos o triunfo, temos aqui o aventurão e a sua capa de aventurão também tem estilos. Este acaba assim. Agora que o estilo, até fiquei a gostar um bocadinho de... É um bocadinho mau, parece agora mau, versão má, mas está muito fixe. Está muito fixe, tem aquelas cores que eu gosto. Tem aquelas cores que eu gosto muito. Depois, temos aqui a aventura. Também tem estilo assim. Estilo maligno. Está fixe. Curto o cabelo vermelho. Curto o que eles fizeram ao cabelo. Excelente cabeleireira. A capa também é igual, basicamente. Pronto, temos aqui a capa. Capa fixe. Pá, agora eu escolhi um LIBOR desta capa. Estou um bocadinho enfiadamente nas botas, mas pronto. É a novidade. Temos aqui bruma. Estas asas aqui de bruma também. 2200 febugs. Tem estilos. Portanto, tem estilo assim. Mais demoníquo. Temos aqui também o copo estelar. 500 febugs. Esta pequena de trecho de som. E a bruma está então aqui. A raio está da volta ao chope. 800 febugs. Luta durante a tempestade destemida. Muito fixe. É uma skin também bastante bacana. Temos também aqui o raio da tempestade. Nice. Temos o olho da tempestade. 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 Aí está. Com o capo. Portanto, é a skin que vem na temporada 9. Muito fixe. Magnus! Com esta capa assim. Eu curvo esta skin. Eu curvo esta skin. Se alguém não quiser dar, esteja à vontade. Enxanoreta. 800 febugs. Aí está. Muito fixe. Temos também a venda guarda. Yeah! Temos a Black Mall. Agora vim sozinha. Já não vim com a Dark Burger. Balético. Oh my god. Que amarelias. Que amarelias. Que amarelias. Desfecha da pizza. Como é que tu vais comer pizza com a máscara? Hum? Hum? Uh! Temos o Blade que vai abandoná-la hoje. Temos aqui o nosso criador mais fixe do mundo. É o NetWare. Para mais 14 dias. O Blade que despeça apresentações. Tem um conjunto muito fixe. Tem o Blade com a capa também. Bem está. Muito fixe também. Tem a espada que é tipo mochila. Tem picareta. Muito fixe. Tem o Glider. E tem este emoto assim. Que é o Beira Nice. Muito fixe. Aqui podem comprar as casinhas separadamente. E ele sai então. Hoje. Daqui. 10 minutos. Sai da Shop. Portanto. Isto é a Shop para o dia 28. Eu esqueci-me de fazer. Fiz agora. Vai entrar também ao mesmo tempo da outra. Portanto. Obrigado a quem esteve a assistir. E já sabem. Usa o Paracadentweb. Toma a ajuda de mim. E ao canal. Obrigado. Mais uma vez. Não é, Pedro? He's off. Tchau.